O projeto começa a partir de quinta-feira aqui na cidade de Tubarão, nas escolas do município, mas a intenção ainda é expandir essa ideia. Mas quem vai estar trazendo mais detalhes para a gente é a Chayane, que é gerente de saúde aqui do município. Chayane, como é que vai funcionar todo esse projeto, enfim, em que há essa distribuição de doses diretamente nas escolas? Bom, essa ação ela saiu a partir da ação que nós temos em relação à família protegida, da família da vacinação, onde todas as pessoas em qualquer faixa etária têm vacinas para serem realizadas. Nós percebemos um déficit muito grande no município, que é a aplicação das vacinas de HPV, meningo C e febre amarela no público adolescente, de 9 a 14 anos, que é o público que tem que estar imunizado para essas três vacinas. E aí com isso nós adotamos uma estratégia que é de levar a vacina até as escolas para ver se a gente consegue imunizar o maior número de adolescentes. Então, essa iniciativa, a princípio, vai ser realizada nessa semana, a partir de quinta-feira, nas escolas municipais, se estendendo até a semana que vem, e a nossa intenção depois é passar para as escolas estaduais e para as escolas privadas, com o objetivo de manter o calendário vacinal dessas crianças e desses adolescentes em dia. Existe alguma meta ou, na verdade, justamente mesmo o grande objetivo, o maior número de imunização e, enfim, o incentivo mesmo à questão da vacinação? A questão da vacinação da febre amarela, nós temos como meta vacinar 95% da população geral. E em relação às vacinas do HPV e da meningite, nós também temos metas para poder fixar, são metas que estão estipuladas dentro do calendário básico de imunização que tem que ser atingidas. E com isso, se nós formos observar as metas do município, do estado, como todo, até mesmo do Brasil, elas estão muito abaixo do que é preconizado. Muito obrigada pelas informações, a gente vai seguir acompanhando toda essa mobilização, né, por parte da gerência de saúde, enfim, todos os envolvidos aí pelo setor de saúde de Tubarão. E lembrando que há, sim, intenção de expandir esse projeto que começa agora nas escolas municipais, depois vai para as estaduais e também nas instituições privadas. Bom, por enquanto é isso, essas são as informações de hoje. Manu Veiga para o Câmera Aberta. Obrigada. Obrigada.